Que você precisa investir na Bolsa de Valores, todo mundo sabe, inclusive você sabe, porque se você investe só nos investimentos mais conservadores, só em renda fixa, basicamente você está dirigindo com o freio de mão puxado, você vai demorar muito tempo para alcançar os teus maiores objetivos. Então você precisa investir na Bolsa. Agora, como que funciona essa tal de Bolsa de Valores? Na prática, isso ninguém te explica. Se você quer entender, na prática, como funciona a Bolsa de Valores, assiste esse vídeo até o final, porque é isso que eu vou te explicar detalhe por detalhe, para você ter segurança para investir, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa. tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia, certo? E tudo isso sem precisar, sem jamais fazer day trade, especulação de curto prazo, ficar acompanhando notícias, analisando gráficos, nada dessa bobageira toda. É método comprovado no longo prazo. E o tema desse episódio de hoje é como funciona a Bolsa de Valores na prática. Todo mundo te diz que você tem que investir na Bolsa. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, te explica como que funciona exatamente a Bolsa de Valores. E é justamente por isso que 95% das pessoas que colocam R$1 na Bolsa de Valores perdem dinheiro. Porque elas entram querendo rentabilidade, sem nem saber direito como é que isso funciona. Muita gente perde dinheiro em pirâmides, muita gente compra, contrata plataformas, paga mensalidade de plataformas pra querer investir na Bolsa, sendo que não precisa pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Muita gente acha que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. Investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações. Quando na verdade é uma coisa totalmente diferente da outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente por isso que 95% das pessoas perdem dinheiro. E eu não quero que isso aconteça com você. Então eu não sei se você já colocou R$1 na Bolsa de Valores. Eu não sei se você nunca investiu e quer começar agora. O que eu sei é, se você quer saber onde é que você tá pisando, se você quer saber como funciona a Bolsa de Valores, pra então você investir de forma madura, adulta, sem infantilidade, de querer multiplicar o teu dinheiro de um dia pro outro pra conseguir dar uma grande porrada e mudar de vida de uma hora pra outra. Isso é fantasia. Isso aí tá num desenho animado. Isso não existe. Existe uma estratégia que com consistência você consegue ter resultado. Mas você tem que saber justamente onde que você tá pisando. Porque talvez, dentro da sua cabeça, tenha a crença de que você é pra especialista, você não é pra mim, então eu vou investir num fundo de investimento mesmo. E muita gente investe em fundo de investimento e por causa de impostos a mais que tem que pagar, por causa de taxas a mais que tem que pagar, acaba tendo o que a maioria dos fundos de investimento tem. Que é o quê? Uma rentabilidade abaixo da média. Sendo que você poderia investir na média. Só que você tem uma rentabilidade abaixo da média por achar que é difícil demais. Por que você acha que é difícil demais? Porque você não entende como é que funciona. Então eu quero justamente te explicar aqui pra que você não perca dinheiro, nem tenha uma rentabilidade menor do que você pode ter. Porque essas duas coisas vão te atrasar e vão te deixar, quem sabe, dez anos mais longe de alcançar os objetivos que você tem, se você agir errado. Então vamos lá, deixa eu te explicar melhor o que é essa tal de Bolsa de Valores. O que é que significa essa tal de Bolsa de Valores? Ou melhor, eu vou começar te explicando o que não é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não são as ações. Não são as ações. A maioria das pessoas, quando pensa em Bolsa de Valores, ela pensa em ações. Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. Bolsa é ações, quando na verdade uma coisa é totalmente diferente da outra. Esse erro, esse erro, acreditar que a Bolsa é a mesma coisa que ações, pode ter custar sete anos. Pode ter custar nove anos de atraso pra tua independência financeira, pra você alcançar os seus objetivos de longo prazo, pra você ter a vida que você realmente quer ter. Por que eu falo esses números? Simplesmente por causa disso. O que é isso daqui que eu estou te mostrando? Isso aqui é o índice Bovespa. O que é questão de índice Bovespa, Vinícius? Essa linha azul, ela te mostra o que está acontecendo com o preço das ações com o passar do tempo. E aqui eu estou pegando de 2008 a 2017, tá? Vou até pegar um pouquinho mais, ó. De 2008 a 2017, tá? E aí o que a gente consegue perceber aqui, ó. Quando essa linha vai pra baixo, significa que na média os preços das ações estão caindo. Foi o que aconteceu lá em 2008. Quando essa linha está indo pra cima, significa que na média os preços das ações estão subindo aqui no Brasil. Ou seja, isso aqui é mais ou menos que o termômetro das ações. Quando essa linha sobe, significa que os preços das ações estão subindo. Quando essa linha cai, significa que os preços das ações estão caindo. Então imagina o teu cenário. Você que acredita que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. Você vai lá e digamos que você invista por aqui, ó. Foi lá, acho que Bolsa é só ações, foi lá e investi em ações. Se você investiu em ações, lá em 2008, você ficou de maio de 2008 até agosto de 2017. Ou seja, 9 anos e 3 meses foi o tempo que levou pra você recuperar 100% de dinheiro perdido. Porque depois daqui teve uma grande queda, depois teve uma alta que voltou lá pra quase lá em cima. Depois uma queda por anos e anos consecutivos, depois voltou a subir. 9 anos e 3 meses de atraso pra você alcançar os seus objetivos. Referente a esse investimento que você fez aqui, tá? Sendo que em 9 anos e 3 meses, tudo muda de preço, né? Pensa, poxa, 10 anos atrás, você ia no mercado com 100 reais e você comprava uma quantidade de coisas. Hoje você compra muito menos coisas. O nome disso é o efeito da inflação. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas aumentam de preço. Então, não adianta nada você recuperar o seu dinheiro que você tinha lá em 2008, você chegar no mesmo valor em 2017. Por quê? Porque ele compra menos coisas agora. Então, no fim das contas, olha só. Se a gente olhar de 2008 até hoje, de forma real, as pessoas que investiram lá em 2008 e ficaram perdendo por esse período de tempo, aqui parece que elas começaram a ganhar a partir daqui, mas não começaram. As ações teriam que subir mais 40% pra, de forma real, essas pessoas empatarem, conseguir ficar com a mesma quantidade de dinheiro que elas tinham antes. Por quê? Porque hoje os preços de tudo é muito mais elevado do que era em 2008. Então, em 2008, digamos que eu tinha mil reais, eu fui lá investir mil reais, tá? Pode ser 100 mil, pode ser um milhão, não importa. Digamos que é mil reais, só pra facilitar a minha conta. Esses mil reais compravam uma certa quantidade de coisas, tá? Pra eu comprar a mesma quantidade de coisas hoje, as ações teriam que subir mais 40% ainda pra eu voltar e ter esse mesmo poder de compra em 2008. Então, investir somente em ações, interpretar que a Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações, pode te fazer ficar nove anos e três meses, quem sabe treze anos ou mais. Quanto tempo vai levar pra ações subirem mais 40%? Mais de treze anos perdendo dinheiro e atrasando o teu processo de investimento. Atrasando a tua jornada até realizar os teus objetivos, que só você sabe quais são. Os teus objetivos financeiros. Se é alcançar a tua dependência financeira, se é ter estabilidade financeira, se é ter paz mental quando o assunto é dinheiro, se é saber que não vai faltar. É se você conseguir comprar a sua própria casa, se você fazer as viagens que você gostaria e hoje não dá. Não sei, não sei. O fato é que você pode atrasar muito a tua jornada se você acreditar que Bolsa de Valores e ações é a mesma coisa. Quando, na verdade, beleza, Vinícius, entendi o que não é a Bolsa de Valores. Agora eu explico o que é esse negócio, então. se Bolsa de Valores não é a mesma coisa que ações. É o seguinte, a Bolsa de Valores nada mais é do que uma feira. Como assim uma feira? Sim, uma feira. Imagina que você está indo comprar saladas, frutas, legumes. Você vai na feira, você não quer ir no mercado. No mercado tem muita gente, no mercado não tem tantos vegetais bons assim, você gosta de ir na feira. Quando você chega lá na feira, tem pessoas querendo comprar legumes, verduras, frutas e tem produtores que estão vendendo. Isso é a Bolsa de Valores. Existem produtores, existem investidores que querem vender investimentos lá na Bolsa. E existem investidores que querem comprar investimentos. A Bolsa de Valores é um ambiente que proporciona esse encontro dessas pessoas. Aquelas pessoas que querem comprar o investimento e aquelas pessoas que querem vender. Agora, a única fruta que tem na feira é a maçã? Não. O único investimento que existe na Bolsa são as ações? Não. Existem vários outros tipos de investimento lá dentro da Bolsa de Valores. E aí, aqui está a charada. A Bolsa de Valores é um local, é um ponto de encontro, é uma feira. Cada investimento que tem lá dentro, e as ações são só um tipo de investimento que tem lá dentro, é um tipo de verdura, um tipo de legume, um tipo de fruta que tem à venda nessa feira. E a Bolsa de Valores é justamente o local de encontro entre investidores. Entre pessoas que querem vender uns produtos que elas têm, uns investimentos que elas têm, e pessoas que querem comprar alguns produtos que elas querem consumir, que elas querem ter. Esse ponto de encontro. Isso é a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores não é as suas ações. Se você achar que a Bolsa de Valores é as suas ações, você pode atrasar em 10 anos ou mais a realização dos seus objetivos. Beleza, Vinícius, entendi. A Bolsa de Valores é um lugar onde se negociam investimentos. Tem as ações, tem fundos imobiliários, tem dólar, tem ouro, tem commodities, tem opções, tem derivativos, tem um monte de coisa lá dentro. Tem várias frutas e legumes diferentes. Agora, por que é que criaram? Por que é que existe essa feira? De onde é que saiu esse negócio? Vale a pena pra mim? Vamos lá. A Bolsa de Valores, ela foi criada pra resolver um problema de todo mundo no que se refere a investimentos. Por que de todo mundo? Imagina o seguinte, na Bolsa, por exemplo, agora eu vou focar mais na parte de ações, que é o investimento mais conhecido da Bolsa e vai facilitar até pro teu entendimento que tá entrando, tá começando a conhecer sobre a Bolsa de Valores, tá? Mas pensa no seguinte, o que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, quando você investe em uma ação, você tá comprando uma parte de uma empresa, você tá se tornando sócio, mais um dono daquela empresa. O processo pra ofertar ações na Bolsa é muito caro, é extremamente caro, são milhões de reais que tem que ser pagos. Então, só empresas muito grandes que conseguem abrir o capital na Bolsa, ou seja, vender uma parte da empresa na Bolsa de Valores pros investidores. Então, via de regra, as empresas que têm ações na Bolsa, elas são, a maioria delas, empresas bilionárias, ou seja, elas valem bilhões. Algumas empresas não valem bilhões, valem centenas de milhões. Mas é raríssimo você encontrar uma empresa que tem ações na Bolsa que vale a menos de 100 milhões. Então, são empresas já maiores, tá? E pensa pelo lado do empresário. Imagina que você é empresário, você construiu uma empresa, você começou a aumentar o negócio, e aí chega num estágio que a sua empresa vale 100 milhões. Chega num estágio que a sua empresa vale 1 bilhão. Chega num estágio que a sua empresa vale 10 bilhões. E aí, o que você quer fazer? Poxa, digamos que você tem muita dívida, porque você conseguiu crescer a empresa mediante empréstimo. Pegou dinheiro emprestado, montou centros de produção, começou a produzir mais, começou a vender mais, mas tinha muito empréstimo. Você quer pagar um pouco dessas dívidas porque o endividamento está muito alto, por exemplo. Segundo exemplo, você é um empresário que construiu uma mega empresa e você quer diversificar o teu dinheiro. O teu dinheiro investido está todo na empresa. Você quer pegar e investir em outras coisas, porque você sabe que não faz sentido investir em uma coisa só. É muito risco. Então, você quer colocar um pouco de dinheiro no bolso. Pensa comigo agora. É fácil uma empresa, por exemplo, que tem um valor de 10 bilhões. É fácil encontrar uma pessoa que tenha 1 bilhão de reais para comprar 10% da tua empresa no mundo. Pensa quantas pessoas tem no mundo que tem 1 bilhão de reais para investir em uma só empresa. Acho que cabe nas suas duas mãos, no máximo. Você vai ter que convencer aquela pessoa de que a sua empresa é boa e vale 10 bilhões, para você vender 10% dela, uma partezinha, por 1 bilhão. Você tem 5, 7, 10 pessoas para quem você pode vender, que talvez você nunca viu na vida. Você é empresário. Estou olhando com a visão do empresário. Você nunca viu essas pessoas na vida. Você vai ter que conhecer e convencer elas de investir naquele negócio. É muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Então, a Bolsa de Valores, para o empresário, para o dono da empresa, possibilita que aconteça o quê? Esse empresário que é dono de uma empresa multimilionária, de uma empresa geralmente bilionária, ele consiga vender uma parte da empresa, ou para ele investir no crescimento da empresa, ou para ele pagar dívidas da empresa, porque o endividamento está muito alto, ou simplesmente para ele colocar dinheiro no Bolsa, porque ele quer diversificar o negócio dele. A Bolsa possibilita que esse empresário consiga vender ações para milhares de investidores. Ao mesmo tempo. Talvez dezenas de milhares de investidores, pequenos investidores, que vão lá investir 100 reais, mil reais, 10 mil reais, não sei, cada um comprando uma partezinha da empresa. E assim, esse empresário que estava com o dinheiro todo congelado na mão dele, ele queria se desfazer, não tinha para quem, porque vale muito aquela empresa dele, ele consegue vender para vários investidores. Então, o empresário é abençoado, porque senão ele não conseguiria vender. Ele ia ter que vender pingadinho da empresa para conseguir achar alguém que queria comprar. Só que, por meio da Bolsa de Valores, essa feira de investimentos, ele consegue vender uma parte da empresa dele, certo? Para milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Cada um comprando uma partezinha e o empresário sai feliz. Só que os investidores saem felizes também. Por que saem felizes também? Porque a gente, com 10 reais, com 20 reais, com 30 reais, com 50 reais, com 100 reais, vai depender do preço de cada ação, e cada empresa tem as suas ações com preço específico, a gente pode, com essa quantidade minúscula de dinheiro, começar a comprar parte de negócios bilionários, extremamente lucrativos. Então, a gente consegue se tornar sócio. Imagina você, hoje, você montar um negócio próprio. Imagina um negócio físico, tá? Quanto dinheiro você tem que colocar para ter uma expectativa de que vai dar certo, e você vai recuperar o dinheiro investido daqui a três anos. Entende? Você tem uma imprevisibilidade muito grande. Agora, se você quiser, e não estou dizendo que não é para fazer isso, tá? Se você quiser, você pode comprar parte de empresas bilionárias que geram lucro, quem sabe, bilionário. Por exemplo, Itaú. Itaú gera lucro na casa dos... No momento da maior crise da história do Brasil, o Itaú lucrou 15 bilhões de reais. No momento de crescimento da economia, lucra 20, 25, 26, quase 30 bilhões de reais. Então, eu posso me tornar mais um sócio, mais um dono dessa empresa, e, por conta disso, eu faço jus a receber parte dos lucros dessa empresa. Então, parte desses 25 bilhões é meu. Que parte é essa? A parte, proporcionalmente, que eu sou dono da empresa. Então, vamos colocar o seguinte exemplo aqui. Digamos que eu fui lá e comprei 1% das ações do Itaú. Eu tenho que ter muito dinheiro para comprar 1% das ações do Itaú, tá? Eu tenho que ter bilhões. Mas, só um exemplo aqui para facilitar a conta. Então, eu fui lá e comprei 1% das ações do Itaú. Exemplo. E aí, o Itaú, num ano, ele lucrou 20 bilhões de reais. Se ele lucrou 20 bilhões de reais, 1% disso, eu tenho direito de receber 1% disso, se a empresa distribuir todo o seu lucro para os acionistas, para os donos da empresa. Uma parte, ela pode ficar para investir no seu próprio crescimento, não tem problema nenhum, tá? Mas, digamos que ela distribua tudo. 1% desses 20 bilhões é meu, porque eu tenho 1% da empresa. Então, é sempre de forma proporcional. Ou seja, o surgimento da Bolsa de Valores, que surgiu centenas, aqui no Brasil não, mas, se a gente for ver no mundo, surgiu centenas de anos atrás, o surgimento da Bolsa veio justamente para ajudar as pessoas que fazem sobrar dinheiro, que têm o seu orçamento controlado, que administram bem a sua riqueza, independente do tamanho que ela é, que controlam as suas finanças e sabem que uma parte do dinheiro, elas têm que se pagar primeiro. Elas têm que fazer sobrar dinheiro. O dinheiro nunca sobra. Então, eu tenho que me pagar primeiro, o primeiro boleto que eu pago é para mim mesmo, para o meu futuro, para os meus sonhos, para eu não ter sempre a mesma estagnação, a mesma vida sempre, a mesma vida de sempre. Eu preciso ir lá e colocar em algo que renda. Então, eu invisto o meu dinheiro. Isso ajuda o investidor, que pode se tornar sócio de empresas bilionárias, por exemplo. E tem vários outros investimentos. Dando exemplo aqui, só ligado às ações, porque é o mais familiar para todo mundo. E ajuda também o empresário, porque ele não conseguiria vender a empresa dele se fosse para uma pessoa só. Ou talvez conseguiria, mas ficaria extremamente difícil, extremamente complicado. Então, a Bolsa de Valores veio justamente para possibilitar e para ajudar tantos empresários, quanto os pequenos investidores que conseguem justamente os dois se encontrar nessa feira e um vende uma parte da empresa para o investidor. O investidor ali, ele vai lá e compra uma parte da empresa, se torna mais um dono, mais um sócio e faz jus a receber parte dos lucros dessa empresa. Isso aqui é a Bolsa de Valores. E aqui está um ponto extremamente importante. Grava isso, pelo amor de Deus. Divulga o que eu vou falar a partir de agora, para todo mundo se conhecer, que tiver interesse na Bolsa de Valores. Porque aqui é o ponto-chave onde muita gente perde dinheiro. Muita gente perde dinheiro por não saber o que eu vou falar a partir de agora. Eu quero te explicar agora do que você precisa para investir na Bolsa. Antes, eu acho até mais fácil, sempre antes de eu te explicar o que alguma coisa, eu te explico o que não é, ou do que você não precisa. Eu vejo muita gente, chega muito para mim, eu recebo muitos alunos, pessoas que perderam dinheiro. E perderam dinheiro por quê? Por não saberem como que as coisas funcionam e o que é necessário para se investir na Bolsa. Muita gente cai em pirâmide, muita gente terceiriza o seu investimento, muita gente compra plataformas, acesso a plataformas, a mensalidade, a plataforma de gráfico. Gente, você não precisa de nada de gráfico nenhum para investir na Bolsa. O gráfico que eu te mostrei agora um pouquinho atrás, esse gráfico aqui, o que ele é? É o registro do preço de algo com o passar do tempo. Só isso. Aqui está o registro da valorização. Se eu quiser, eu posso mudar aqui para o preço e vai mostrar o preço. É só isso. Você não precisa de gráfico para investir na Bolsa. O gráfico é só o histórico de algo com o passar do tempo. O gráfico na Bolsa de Valores é a mesma coisa que você pegar um termômetro e colocar embaixo do braço. E aí, de uma em uma hora, você medir quanto estava a sua temperatura. Vai dar um gráfico lá. Pronto. É o gráfico da sua temperatura com o passar do tempo. Isso te diz alguma coisa? Não. Não te diz absolutamente nada. Não te diz o que vai acontecer a partir de amanhã. Não te diz se amanhã você vai estar com febre ou não. Não. É simplesmente o histórico, algo que passou. Então, você não precisa disso. Muita gente rasga dinheiro contratando plataformas de gráficos, de operações, que vão te dizer o que vai subir, o que vai cair. Não precisa disso. Você não precisa de robô. Pensa comigo. Se o processo fosse tão mecânico, a ponto de eu ir lá contratar um robô e investir por meio do robô, todo mundo usaria o robô. Se fosse bom, todo mundo usaria o robô. Se todo mundo usasse o robô, o que aconteceria? O robô não ganharia mais dinheiro. Por que o robô não ganharia mais dinheiro? Porque todo mundo estava usando o mesmo sistema. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, o que acontece? Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Então, o robô também não funciona. Você não precisa de robô. Você não precisa nem deve mandar o seu dinheiro para absolutamente ninguém. Há pouco tempo atrás, eu fiz um evento online gratuito e muita gente mandava para a minha equipe o seguinte. Com quanto eu preciso começar a investir? E as pessoas perguntavam o seguinte, pessoas que nunca tinham me visto na vida. Para onde eu mando dinheiro? Para que conta que eu deposito para eu conseguir investir com você? Pessoas que nunca tinham me visto na vida. Você não pode fazer isso. Você tem que entender onde é que você está pisando. O teu dinheiro se trata das suas possibilidades ou das suas limitações. É por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro. Porque elas ficam dando para as outras. Elas se colocam como crianças indefesas que não conseguem aprender o que fazer. Não, isso é demais para mim. Eu sou muito pequeno a ponto de eu conseguir aprender isso. As pessoas esquecem que tem neurônios. Você precisa saber o que fazer. Sempre que você terceirizar, você está correndo o risco daquilo ser uma fraude ou não. Então, você nunca vai passar o teu dinheiro para alguém. Você vai investir em tudo dentro da lei federal, tudo rastreado pelo teu próprio CPF. Tudo, absolutamente tudo. Porque aí você tem todo o mecanismo de segurança do governo federal a teu favor. Então, do que você precisa para investir na Bolsa? Você precisa de uma conta em corretora. Uma conta em uma corretora de valores. Ah, Vinícius, eu não quero abrir uma conta em uma corretora. Eu quero investir de uma forma que eu não dependa de corretora. Eu não quero investir por meio da corretora. Como que eu faço? Te digo uma coisa, é impossível. É impossível você investir se não for por uma corretora de valores. Você precisa. Isso está dentro da lei. Ah, eu quero investir em títulos públicos do Tesouro Direto. Tem que ser por meio de uma corretora. Quero investir na Bolsa de Valores. Tem que ser por meio de uma corretora. Quando você abre uma conta na corretora, você abre essa conta no seu próprio CPF. Está tudo rastreado lá. O governo federal rastreia. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela audita, ela fiscaliza as corretoras. As corretoras precisam de autorização do Banco Central, precisam de autorização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que é quem fiscaliza o mercado financeiro como um todo, para funcionar. E você só pode investir por meio das corretoras que têm essa autorização. Vinícius, como que eu descubro que empresas são essas? Sabe o que você faz? Você faz o seguinte. Você entra no meu canal no YouTube e você dá uma olhada nesse vídeo aqui. Olha só. Corretoras e Valores, o tutorial mais completo do YouTube. Onde eu mostro como abrir uma conta e como usar na prática. Eu mostro absolutamente tudo aqui. É uma aula 100% prática de implementação, que foi para o ar há poucos dias. Então, assistindo isso aqui, você vai conseguir abrir conta e corretora, saber tudo o que você tem que fazer relativo à corretora de valores. Então, o que você precisa? Só disso. Abrir uma conta e corretora. Você não precisa pagar mensalidade para a plataforma. Você não precisa passar o seu dinheiro para ninguém. Mas, Vinícius, eu não vou ter que mandar o meu dinheiro para a corretora? Não. Você vai mandar para a sua conta, no seu próprio CPF, dentro da corretora. É diferente. Você não vai mandar dinheiro para uma empresa, para a corretora de valores. Você vai mandar dinheiro para você mesmo, para o seu CPF. Quando você fizer o seu cadastro lá na corretora, que eu mostro passo a passo nesse vídeo aqui, e se você está me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição, depois que acabar o vídeo, você vai lá e assiste, você vai ver que você vai inserir lá os seus dados, o seu CPF, tudo, esses dados vão cruzar com a Receita Federal, é tudo fiscalizado. E assim você tem segurança para investir na bolsa. E aí, quando você manda dinheiro para investir, você vai mandar dinheiro da sua conta bancária para a sua conta na corretora de valores. Então, é tudo do seu CPF para o seu CPF. E aí você vai lá investir. Aí você investe com paz e com segurança. Seguindo aquele passo a passo que eu mostro naquele vídeo ali, você pode assistir depois. E aí, como que funciona? Existem várias corretoras disponíveis. Nesse vídeo eu mostro, inclusive, quais são as que eu uso, quais que eu acho melhor, quais não tem cobrança de absolutamente nenhuma taxa. Quais são aquelas que cobram menos taxas? Qual a diferença de uma corretora para outra? Então, você pode investir sem pagar nenhuma taxa. Isso é sério. E muita gente fica pagando mensalidade de plataforma que não serve para nada. Só para te induzir a perder dinheiro. Inclusive, tem plataformas que pagam... Olha que louco. Tem plataformas que remuneram as pessoas que convidam outras pessoas e essas outras pessoas perdem dinheiro. Você acredita nisso? Vou repetir. Tem plataformas à venda que pagam para você, se você indicar outras pessoas, essas outras pessoas perderem dinheiro. Existe isso dentro do mercado financeiro. Para você ver o tamanho da sacanagem que existe na internet. E é por ter tanta... Toda essa pressão que gera confusão na nossa cabeça e a gente nunca sabe o que tem que fazer. Por isso que eu estou te mostrando aqui como que as coisas funcionam da verdade. Você só precisa de uma conta em corretora, saber o que fazer, como analisar o investimento, como investir, você vai lá e investe. Por conta, no seu próprio CPF, tudo rastreado pelo seu CPF. Tudo fiscalizado pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Imobiliários. Você não vai ter nenhum problema. Se você tiver algum prejuízo, lá nesse vídeo das corretoras eu falo. Tem um mecanismo da Bolsa, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Qualquer... Se você tiver algum dia... Eu nunca tive, tá? Se você tiver algum dia algum prejuízo decorrente de uma prática errada da corretora, alguma coisa que você se sinta lesado, você pode ser ressarcido em até 120 mil reais por operação reclamada, ou seja, por acontecimento de um episódio que te lese, que você acredita que foi lesado de alguma forma. Nem sei se essa palavra te lese existe, mas que você acredite que foi lesado de alguma forma. Então existe todo um mecanismo por trás para quem faz as coisas da maneira certa. E aí, como que existem tantas corretoras diferentes e um investidor vende para outro ações de uma empresa, um investidor vende para outro fundos imobiliários, um investidor vende para outro... Como que funciona isso? Existe um sistema unificado da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil a gente tem uma Bolsa de Valores, que é a B3, tá? A B3 é o nome da nossa única Bolsa de Valores aqui do Brasil. Antigamente tinha a Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, e a Bolsa do Rio, tá? Depois a Bolsa do Rio acabou, ficou só a Bolsa de Valores de São Paulo, depois ela foi comprando outras empresas e acabou se tornando a B3, tá? Tinha outras bolsas também menores e aí elas começaram a se juntar e virou só a B3. Então, a B3, ela tem um sistema que roda em todas as corretoras que existem disponíveis no Brasil, autorizadas pelo Banco Central, autorizadas pela CVM, tá? E aí, por meio de uma plataforma própria da corretora, cada corretora tem uma que se chama Home Broker. Home Broker. O nome é difícil, mas é muito simples. É um site onde você clica para fazer os investimentos. Eu mostro isso nessa aula das corretoras. Dentro ali, cada corretora tem uma interface diferente, é tudo bem parecido uma coisa com a outra. Tá rodando ali um programa por trás da interface do Home Broker de todas as corretoras diferentes. E aí você, investindo pela corretora Clear, por exemplo, pode comprar ações do Vinícius que tá investindo pela corretora Rico, que comprou as ações em TVD pra você, do Jorge que foi lá e comprou as ações pela corretora Easy Invest, que comprou do Tiago Calmeto que foi lá e comprou essas ações investindo pela Nova Futura e assim por diante. Tem todo um sistema unificado por trás, tá? E é isso que você precisa pra investir na bolsa. Conta em corretora e deu. Você não precisa de plataforma, você não precisa pagar plataforma de gráficos, você não precisa de relatórios da corretora, você não precisa de absolutamente nada. É só uma conta em corretora e saber o que tá fazendo. E você consegue investir na bolsa com total segurança. Por quê? Porque você tá sendo 100% fiscalizado, você, a corretora, todo mundo, pelo governo federal. Tudo é cruzado com os dados da Receita. Tem a fiscalização da CVM, do Banco Central, é um processo extremamente seguro, tá? Por que que as pessoas falam que bolsa é cassino, que bolsa é aposta, que é muito fácil perder dinheiro na bolsa. A culpa é da bolsa? Não! A culpa é das pessoas, que mal sabem o que estão fazendo, que vão na onda, só que não sabem em que terreno estão pisando. Aí vão lá, botam um monte de dinheiro na bolsa, perdem e a culpa é da bolsa. A culpa não é das pessoas. A culpa é da bolsa. Olha que legal, é muito fácil, né? Ser vítima e colocar a culpa nos outros. Quando, na verdade, a gente não se dá, muitas vezes, o trabalho de entender como é que as coisas funcionam. De verdade. E é assim que funciona a Bolsa de Valores, tá? E dentro da bolsa existem vários tipos de investimento. E todos os tipos de investimento, uma dúvida que vem muito pra mim, muito pra mim. Vinícius, por que que os preços oscilam tanto na bolsa? Por que que os preços mudam tanto, sobe, cai? Por que que uma ação, o preço dela... Por que cargas d'água, por exemplo, que acontece isso aqui com o preço de uma ação, sobe, daqui a pouco cai, parece um eletrocardiograma, essa loucura toda? Vamos colocar uma ação, eu comentei no Itaú antes, né? Vou colocar aqui na ação do Itaú, ó. Por que que a ação do Itaú sobe, cai, sobe de novo e cai, sobe? Por que que fica essa dança, essa volatilidade, essa mudança de preços muito grande? Isso acontece com todos os investimentos, tá? O que que rege o preço de qualquer coisa no planeta? É sempre a mesma coisa. Uma lei, uma lei universal, a lei da oferta e procura, ou lei da oferta e demanda, tá? O que que significa essa lei da oferta e procura? O que que significa essa lei da oferta e demanda? Imagina o seguinte, imagina que você tá num prédio e você tem um apartamento. O seu apartamento é a cobertura do prédio, só tem uma cobertura, tá? E aí você tá querendo vender essa cobertura, tá? E aí o que que acontece? Existem 10 pessoas querendo comprar a sua cobertura que tá à venda. Se tem 10 pessoas querendo comprar e tem uma peça à venda, tem um apartamento à venda, o que que vai acontecer com o preço desse apartamento naturalmente? Naturalmente o preço desse apartamento vai subir. Por que? O Joãozinho diz, ó, eu quero comprar teu apartamento. Qual é o preço? Ah, o preço é um milhão. Beleza, é um milhão, tá? Aí ele diz, ó, eu pago um milhão. E aí você pensa, tá, mas tem mais pessoas querendo comprar, vamos ver. Aí vem a Mariazinha e diz assim, ó, ó, eu quero comprar teu apartamento. Quanto que é? Ó, é um milhão, mas eu já tenho um comprador pra um milhão. Quanto é que você paga? Ah, eu pago um milhão e cinquenta mil. O preço do apartamento sobe pra um milhão e cinquenta mil. Tá, vamos ver porque tem mais gente querendo visitar aqui. Aí chega o outro. Chega o Jorge lá, tá querendo comprar a cobertura. Beleza. Ó, eu tenho vendido já essa cobertura por um milhão e cinquenta mil. Quanto que você paga? Paga um milhão e cem. E aí o preço naturalmente vai subindo. Quando a procura é muito alta, o preço vai subindo. Quando acontece o contrário, o preço cai. Como assim? Imagina o seguinte. Imagina que tem dez apartamentos à venda em um prédio, todos iguais, no mesmo andar, com a mesma vista, tudo igual. E tem duas pessoas querendo comprar. O que vai acontecer com o preço dos apartamentos? Vai cair o preço. Por quê? As duas pessoas vão começar a barganhar preço com os dez, os dez que tem apartamentos naquele prédio. E naturalmente vão dizer, ó, eu consegui lá com o Moacir comprar esse apartamento aqui por quatrocentos mil. Aí, por quanto que você me vende? Ah, te vendo por trezentos e oitenta. Tá, beleza, espera aí. Aí vai no outro apartamento. Ah, eu consegui trezentos e oitenta. Por quanto que você me vende? Ah, trezentos e setenta e cinco. E aí vai caindo o preço. Então, isso é o que define, isso é o que define o preço de qualquer coisa no planeta. É o quanto tem de oferta e procura. Oferta e procura. E por que que os preços mudam tanto no curto prazo? Quando você fica olhando no intervalo de um dia, sobe e cai no mesmo dia. Quando você fica olhando no intervalo de dias, de semanas. Por que que o preço muda tanto? Porque os investidores, eles investem com base em expectativas. O preço de algo, de algum investimento, de uma ação, por exemplo, nunca é o preço justo daquela ação. Por quê? Porque quando os investidores têm uma expectativa de que aquela ação vai subir, o que que eles fazem? É que nem rebanho, vai todos os carneirinhos, um atrás do outro. Ah, vamos comprar essa ação. E aí um monte de gente querendo comprar a mesma ação, faz o preço da ação subir. Aí, é uma empresa do setor de minério de ferro, por exemplo. E aí surge uma notícia na mídia de que a China vai comprar menos minério de ferro durante o ano de 2021. Meu Deus! Essa empresa vai... A expectativa vira, ela muda. Essa empresa agora vai lucrar menos porque ela vai vender menos. Meu Deus do céu, vão vender a ação. Aí vem todo mundo lá querendo vender a ação. Se todo mundo quer vender, tem pouca gente querendo comprar, o preço cai. Porque aí quem quer comprar começa a barganhar preço. Então, no curto prazo, é essa loucura, absolutamente loucura total nos preços da Bolsa. É por isso que não faz sentido você pensar ou se questionar o que será que vai acontecer essa semana? O que será que vai acontecer semana que vem? O que será que vai acontecer mês que vem com a ação tal porque teve tal mudança? Isso não importa, porque isso é um andar do bêbado. Tem um livro que comprova isso. Que os preços dos investimentos, no curto prazo, se comportam de forma tão aleatória que é exatamente o que acontece com o andar de um bêbado. É totalmente o zigue-zague. Se as expectativas dos investidores são positivas, eles vão tudo igual um carneirinho. Todo mundo fica lendo notícia, todo mundo fica lendo as mesmas coisas, todo mundo tem os mesmos resultados, medíocres. Medíocres no sentido de médio pra baixo. Então, todo mundo vai correndo, carneirinho, vai lá, querendo comprar a ação. Ô, vamos comprar, vamos comprar, vai subir, vai ser bom. Aí todo mundo comprando faz o preço subir. Aí quando vira expectativa, as pessoas lêem a notícia, notícia negativa, meu Deus, vai piorar essa empresa, vai lucrar menos. Aí vai todo mundo carneirinho lá, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Faz o preço cair. Sendo que essa mudança de preço no curto prazo não vai fazer mudança nenhuma na tua vida. Nenhuma. Se você foca no curto prazo, uma que você vai virar um escravo de notícias, ficar acompanhando o mercado financeiro, tá? Você vai arrumar um outro trabalho, sendo que investir é colocar o dinheiro pra trabalhar por você, mas não, você quer arrumar um outro trabalho. Outra, você vai focar em migalhinha, em ganho de 2%, de 3%, de 4%, pelo amor de Deus. Se você tá investindo na Bolsa, um investidor sempre alta nunca investe em uma ação que tem um potencial de valorização menor que 50%. E pra isso a gente olha o que faz sentido, vê uma ação que é uma boa ação pra se investir, investe e espera. Ao invés de eu querer ficar colhendo migalhinha de 1, 2, 3%, eu foco em valores muito maiores, em rentabilidades muito maiores. Sem eu dedicar tempo pra ficar acompanhando a notícia do mercado financeiro, senão eu vou ser mais uma ovelhinha no rebanho, que eu vou estar indo lá, vou comprar, vou comprar, vou comprar, o preço sobe, eu compro sempre mais caro. Quando a expectativa fica ruim, vou vender, vou vender, vou vender, e eu vou lá e vendo ao preço mais baixo. Faço tudo o que eu preciso pra perder dinheiro. Comprar em alta e vender em baixo. Entende? Quando, na verdade, o que que leva os preços das ações pra cima? Tem só um fator. Só um fator é responsável pelo aumento do preço de uma ação no longo prazo. O que que é longo prazo? 5 anos pra frente. Por isso que não faz sentido você investir na Bolsa com um horizonte de tempo menor que 5 anos. Não quer dizer que vai demorar 5 anos pra você ter resultado. Não, é muito provável que tenha bem antes. Se você aplicar o método investidor sempre em alta. Se você investir só em ações, aí você pode ficar perdendo por décadas. É muito provável que você tenha ganho antes, só que o teu foco não tem que tá aí. Se exponha ao longo prazo e colha a curto, médio e longo prazo. Sendo que o maior ganho, sim, vai vir no longo prazo. A partir de 5 anos de investimento pra mais, tá? Mas o que acontece? No longo prazo é nítido. A gente consegue perceber que o preço de uma ação aumenta à medida que o lucro da empresa aumenta. E esse negócio faz total sentido. Por que que faz total sentido? Faz total sentido pelo seguinte. Quanto que... Pensa num vendedor. Quanto que deve ser o salário de um vendedor? O salário de um vendedor é comissionado, certo? Então quanto mais ele vende, mais ele ganha. Faz sentido isso? Claro que faz sentido. Ele gera mais lucro pra empresa. Se ele gera mais lucro pra empresa, ele tem que ser recompensado, tem que ser valorizado por isso. Com uma ação na Bolsa é a mesma coisa. Se uma empresa, ela dá muito mais lucro do que outra, faz sentido. Ela vale muito mais do que outra, certo? Então se o lucro de uma empresa aumenta, eu que sou dono, eu tenho um lucro que cada vez é maior porque o lucro tá subindo. Então faz sentido essa empresa valer mais. Por isso que o preço de uma ação no longo prazo acompanha o lucro da empresa. Agora vem a grande pergunta. A maioria das pessoas são dominadas, são escravizadas, ficam iguais zumbis acompanhando as notícias do mercado financeiro. Só que de quanto em quanto tempo uma empresa, ela divulga o quanto ela teve de lucro ou prejuízo? Porque tem empresas com prejuízo. A cada três meses tem uma nova informação relevante pra se analisar. Ou seja, se eu invisto em ações e eu olho as minhas ações no intervalo menor do que três meses, eu tô fazendo tudo errado. Porque o que acontece nesse intervalo de tempo, entre a divulgação de um resultado financeiro e outro, é só a expectativa, é só achismo, é só a reação a notícias, é só o rebanho indo pra lá ou o rebanho indo pra cá. Por isso que não faz sentido eu dedicar muito tempo pra investir na Bolsa. O funcionamento da Bolsa me diz, você deve no mínimo olhar os seus investimentos a cada três meses. Porque uma empresa só divulga uma única informação relevante que é o lucro a cada três meses. Por que eu vou olhar no intervalo menor de tempo? Ah Vinícius, eu aporto mais dinheiro todo mês, eu invisto mais dinheiro mensalmente. Beleza, aí olha uma vez por mês ou sempre que você for aportar. Agora reanalisar, ficar pensando, será que é uma boa investir nessa ação? Será que já não é o mesmo momento? Será que, será que, será que, será que, será que? Não faz sentido você ficar com seráques na cabeça toda hora. Porque ela só divulga uma informação relevante a cada três meses. Por isso você tem que absolutamente esquecer notícia. Não faz sentido você investir na Bolsa com o foco, ah quero ter um ganho em semanas. Cadê a lógica disso? Se você quer ter um ganho em semanas na Bolsa. Você acha que você vai conseguir prever quando que a ação vai subir? Ah não Vinícius, me contaram que tem os gráficos lá, que eu consigo olhar o gráfico, ele desenha um triângulo, ele desenha um martelo, tem umas velas lá e eu consigo rezar para as velas, elas vão me dizer se vai subir ou se vai cair. Pelo amor de Deus gente. Vela serve para três coisas, tá? Três coisas. Primeira coisa que vela serve, vela serve para quando você não tem lanterna e acaba a luz. Segunda coisa que vela serve, vela serve para espantar mosquito. Terceira coisa para você fazer uma oração, para a Bolsa não serve, não faz sentido nenhum. Se você quiser entender exatamente tudo sobre por que que não faz nenhum sentido você olhar para gráficos na hora de investir, assiste esse vídeo aqui, depois de finalizar esse, assiste esse vídeo aqui, ó. Analisar gráficos vai te fazer perder dinheiro na Bolsa, tá? Você sempre em alta, hashtag 50. Se você está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição, você pode assistir no final, mas não faz nenhum, absolutamente nenhum sentido você ficar querendo prever o que é que vai acontecer no futuro por causa da dança de um gráfico, por causa do desenho, da pirueta, do duplo carpado que o gráfico faz, certo? Por quê? Porque é nítido, a única coisa que leva o preço de uma ação para cima no longo prazo é o aumento do lucro da empresa. E isso é divulgado só a cada três meses. Então não faz sentido você olhar para as suas ações em um intervalo menor que três meses. Mediante tudo isso que eu falei até agora, é como que funciona a Bolsa de Valores, tá? É uma feira, não é investimento só, não é só ações. Se você investir somente em ações, você faz se dar muito mal, vai ficar por anos e anos e anos, anos e anos e anos, pode ficar em queda, pode ficar 13 anos te atrasando. O que você precisa para investir só em corretora, o que faz os preços mudarem tanto, oscilarem tanto, expliquei agora há pouco, certo? É a lei da oferta e demanda. O que diz que o preço de uma ação vai subir? O lucro da empresa, claro que não tem que analisar só lucro, tem que analisar outros fatores, né? Não adianta uma empresa dar lucro se ela for muito endividada, a ponto de que se ela parar de dar lucro, ela possa quebrar porque a dívida é muito alta. Então tem outros critérios, tá? Mas o que leva o preço de uma ação para cima, sim, é o lucro. E mediante tudo isso, você pode... Agora você tem que escolher, porque existem três pessoas na Bolsa, três perfis de pessoas, e você vai ter que escolher que perfil você vai ter na Bolsa de Valores. Existe o primeiro perfil, que é o perfil dos especuladores, dos traders, tá? A galera que faz day trade, a galera que faz swing trade, que compra e vender no mesmo dia, acha que vai ter resultado com isso, mesmo 99,9% das pessoas perderem dinheiro assim, mesmo 2 bilhões de reais terem sido perdidos em 2020 com isso, tem gente que acha que vai conseguir, tá tudo bem, vai ter essa galera aí, quem vai querer especular, quem vai querer fazer trade, tá tudo certo, tá? As pessoas, 99,9% delas vão perder dinheiro, só que as pessoas são necessárias para a Bolsa, porque senão, talvez você não teria a possibilidade de comprar as ações toda hora, porque não teria gente comprando e vendendo toda hora, ia ter muito menos liquidez, ia ter muito menos gente comprando e vendendo. Então é uma pena que as pessoas vão por esse caminho, só que eles ajudam a gente a conseguir comprar ações a preços mais justos, não a preços muito distantes um do outro, ah, um quer vender por 50, outro quer comprar por 40 e fica essa distância, não. A existência dos especuladores é boa para quem não é especulador. Espero que você não seja uma pessoa que vá para o lado ruim, mas você pode escolher isso. Então você pode ir por esse caminho. Você pode ir por um outro caminho que eu chamo o caminho do desistente, tá? O que é o caminho do desistente? Esse aqui é o caminho do desistente. Esse aqui é o caminho do desistente. O que o desistente faz? Ele vai lá e compra. Ele só compra. Ele está preocupado em acumular. Ele é um colecionador de ações. E está tudo bem agir assim. Você, no longuíssimo prazo, vai ter resultado. Não sei se vai ser bom, se não vai ser bom, se vai ser ruim, não sei. Mas agora, imagina que você investiu aqui, em 2008. Até hoje você está... Se você investiu só aqui e não fez novos aportes, por exemplo, até hoje você estaria perdendo dinheiro. Mesmo com essa alta. Por quê? Por causa do aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Teria que vir uma alta de 40% a mais para você conseguir empatar, não é nem ganhar dinheiro. Claro que você fez... Se aportou mais dinheiro durante esse período de tempo, aí você já empatou e provavelmente você já vai estar tendo lucro, tá? Agora, essa fase do desistente... O desistente é aquela pessoa que pensa assim, não tem como ganhar dinheiro na bolsa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ir comprando, vou ir colecionando. Quando eu tiver muito, eu deito pra trás. E tipo, eu desisti de ter resultado. Eu vou plantar a grama e vou ficar parado olhando ela crescer. Eu vou plantar a árvore e eu vou... Eu quero que ela fique bonita. E eu vou deixar ela crescer até ficar bonita. Eu não vou podar. Não vou me tocar nela. Eu só vou plantar e deixar lá. E vou ver ela crescer. Um dia ela vai ficar bonita? Vai. Só vai demorar muito mais. E você pode se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que significa um investidor ou uma investidora sempre em alta? Nada mais é do que um investidor que foca em ter ganhos a longo prazo, certo? Quer dizer que vai demorar 5 anos pra ter o meu primeiro resultado? Não. Provavelmente o seu resultado vai vir em meses. Mas o teu foco tá em algo maior. Você não se contenta com a sobra. Você não se contenta com rentabilidadezinha. Porque senão você vai demorar muito tempo pra chegar onde você quer. E o investidor sempre em alta, o que ele faz? Ele não fica olhando o gráfico pra ver se vai dar um duplo carpado, vai subir ou vai cair. Ele não fica olhando notícias pra investir de forma atrasada e fazer parte do rebanho que vai comprar. Do rebanho que vai vender. Que compra caro e vende barato. Ele simplesmente dança conforme a música. Como dança conforme a música? Ele não investe só em ações. Ele investe também em antiações. Investimentos que se valorizam quando as ações vão mal. Só que todo investimento que tem essa característica de antiação, esse investimento se valoriza, nos momentos de queda das ações, se valorizam três vezes ou mais vezes. Há mais do que a queda das ações. Então se as ações caíram 30%, as antiações sobem 90%, 100% ou mais. Quando as antiações caem 30%, as ações sobem 100%, 150% ou mais. Por quê? Porque o máximo de queda que você pode ter em qualquer investimento é 100%. Se foi lá e investiu, investiu, não foi especular. Se você especular, você pode perder muito mais do que o dinheiro que você colocou. Mas se você for investir, como investidor sempre em alta, você vai lá e coloca o seu dinheiro, o pior dos mundos que pode acontecer. Se você não souber o que está fazendo, é perder tudo o que você investiu. Mas nada além disso. Agora o máximo de ganho não existe. Você pode ter 100% de valorização, 200, 300, 400, 500, 600 e assim por diante. Por exemplo, eu tenho alunos como o Guilherme Halber, que ele teve mais de 500% de ganho em uma ação. Tem a Priscila, que ela fez uma live comigo e contou que ela teve mais de 800% de ganho em uma ação. Se eu for pensar, por exemplo, no meu investimento em ouro, a primeira vez que eu comprei estava R$138 o grama. Hoje está R$300 e pouco, já foi mais de 100%. Só que não tem como eu perder mais de 100%. Se eu for pensar o dólar, ele estava R$1,50. R$1,55 lá em 2011. Agora, 10 anos depois, está em R$5,50, R$6. Subiu 300%, quase 300%. Então, como a gente tem esse limite de perda e não tem um limite de ganho, quando eu combino essas ações e antiações e eu danço conforme a música, ou seja, eu não fico tentando prever o que vai acontecer. Eu vejo o que aconteceu e aí eu tomo uma atitude inteligente com base no que aconteceu. Eu foco em algo sólido, não em algo que é uma elucubração, um machismo da minha cabeça. E aí eu vou focar justamente em vender aqueles investimentos que eu estou ganhando muito e vou pegar esse lucro mais o aporte que eu faço se eu fizer investimentos mensais para comprar aqueles investimentos que caíram um pouco, que estão mais baratos. Eu vou ter muito mais na hora que esse investimento subir e ele vai ter uma grande valorização, vou ter muito mais para vender. E assim eu aumento a minha rentabilidade com o passar do tempo. Então, a partir de agora você vai ter que escolher qual perfil você vai ter mediante a Bolsa. A Bolsa aceita todo mundo. Aceita os especuladores, os traders, aceita os desistentes e aceita os investidores sempre em alta. Quem você vai escolher ser? Você vai escolher ter 99,9% de chance de perder. Você quer fazer parte dos 2 bilhões, bilhões com B de bola, bilhões de reais perdidos em 2020 no day trade. Você vai querer ter a atitude desistente que vai só acumular, acumular, acumular até a hora que achar que está bom. Ou você vai querer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, aprendendo a harmonizar os investimentos para você dançar conforme a música sem ficar tentando prever o futuro, sem olhar para gráfico achando que ele vai te dizer alguma coisa, sem ficar acompanhando a notícia. E assim conseguir ter uma valorização maior do que se investir somente em ações, pasme, com menos risco. Sim, você não precisa ter mais risco para ter mais rentabilidade. Não precisa. Você consegue ter mais rentabilidade com menos risco se você souber combinar isso da maneira certa. Mas é você que vai escolher. A Bolsa aceita todo mundo. Só faz o seguinte, vai investir na Bolsa, investe com o teu próprio CPF. Rastreado. Não entra em pirâmide, não entra em empresas. Você não precisa de ninguém para conseguir investir. Você precisa de conhecimento. Sabendo, tendo uma trilha, tendo uma estratégia clara de investimentos, sabendo exatamente o que você tem que fazer, uma estratégia comprovada, validada, que gera resultado, aí sim você pode seguir o caminho sozinho. Sem depender de passar o seu dinheiro para alguém, quem sabe isso é uma fraude, a pessoa some com o teu dinheiro. Ah, sumi com o meu dinheiro e entra com o processo. Tá bom, você vai ficar anos, quem sabe décadas, até conseguir ter o seu dinheiro de volta, se você conseguir ter. Entende? Porque o dinheiro se trata das suas possibilidades ou suas limitações. Do futuro que você vai proporcionar para a sua família, se vai ser bom ou ruim. Depende das suas ações hoje. Entende? E o melhor caminho, não tenha dúvidas, que é você gerenciando tudo isso, sem dedicar muito tempo, senão você arrumou um outro trabalho. E se você viver só de trabalho e não souber investir, você não vai conseguir gerar dinheiro sem precisar dedicar tempo. Você tem só 24 horas. Você vai ter que trabalhar a vida inteira. Porque ano após ano o INSS tem um rombo maior, já foi cento e poucos bilhões, já foi duzentos e poucos bilhões, a gente está na casa dos trezentos e vários bilhões de rombo no INSS. Não conte com isso para te aposentar. Você precisa investir para conseguir ter a liberdade de parar de trabalhar algum dia se você quiser. Senão você é diferente trabalhar quando você quer e trabalhar quando você precisa. É diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então para você ter essa opcionalidade, não quer dizer que você vai parar, eu não penso em parar. Mas para você ter essa opção, poxa, não quero. Hoje não quero, essa semana não quero, mês que vem não quero. Você vai precisar investir, senão você vai ser eternamente escravo do seu trabalho. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se você sabe que outras pessoas podem ser ajudadas por este vídeo aqui, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho, alguma coisa dessas. Aperta aí, porque assim as redes sociais, elas mandam, elas sugerem esse vídeo para mais pessoas. Assim a gente consegue ajudar muito mais gente, tá? E você também pode fazer isso. Pega, compartilha esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você sabe que querem investir na Bolsa e não querem fazer parte dos 95% que pedem dinheiro na Bolsa. Você vai ajudar muito essas pessoas. Não guarde essa mensagem só para você, tá? Se porventura você está me assistindo pelo Instagram, aproveita e me segue no Instagram. Se você não está me assistindo pelo Instagram também, é arroba marinovinicius, tá? Se você está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, um botão vermelho. Clica no botão, clica no sininho, porque assim você vai começar a receber a notificação de todos os vídeos e posts que eu faço diariamente, tá bom? É isso aí, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.